A CIDADE NO BRASIL Impressionante Já fechei outros restaurantes antes Eu digo Por questões de negócios Senhora Itachilo O que tem a me dizer? Página 1 Retirar o meu antigo endereço e substituir pelo novo Um equívoco Entendi Página 3 Sessão 15 e 20 A submissa deverá se submeter a qualquer atividade sexual exigida pelo dominador Sem hesitar ou questionar Vai lá na página 6 Apêndice 3 Limites brandos Prossiga Introdução de mão no ânus Sou todo ouvido Pode tirar E tira a introdução de mão na vagina também Tem certeza? Tenho Submissa aceito uso de brinquedos sexuais Vibradores, tudo bem Consolos, tudo bem Grampos genitais, com certeza não Considere os fora Ainda na página 6 Alguns termos precisam ser esclarecidos Suspensão Suspensa por cordas no teto Por que motiva exatamente? Para o seu prazer Jura? E o meu? Algo a ser considerado? Não, limite rígido A submissa aceita ser contida Cordas, algemas de couro, algemas Por favor, tire fitas O que seriam outros? Braçadeiras Mais alguma coisa? Não Eu quero dizer como eu estou impressionado com a sua dedicação a essa reunião E com esse seu espírito eu quero te propor uma coisa Que tal Se uma vez por semana Eu e você saíssemos como um casal normal Jantar, filmes O que você quiser Eu aceito Você é muito gentil Vou sugerir isso no Apêndice 5 Muito bem Podemos começar? Não está jogando limpo Quem disse que eu jogo limpo? Eu vou revisar as mudanças e tentar chegar a uma decisão Quer ir embora? Quero Engraçado que o seu corpo está dizendo o contrário As suas pernas, por exemplo A maneira como está pressionando as suas coxas por debaixo da mesa A sua respiração mudou E as suas feições? As minhas feições? Uhum Você está vermelha Isso é só o vinho? Não Não é só o vinho É adrenalina Vamos dizer que eu ficasse O que aconteceria? Primeiro Eu ajudaria você a tirar esse seu vestidinho E? Eu ficaria muito contente Em descobrir que por baixo dele Você está nua Sério? Sério Depois eu te deitaria Aqui? Aqui? Sim Nessa mesa? Obrigada pela reunião, Sr. Gray Tem como eu te convencer a ficar? Boa noite, Cristian Boa noite, Cristian Tchau Oi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL